Finalmente tivemos a escolha do ator que vai interpretar Superman em Superman Legacy, do novo filme do James Gunn, que ele tá dirigindo e já escreveu o roteiro. E ninguém mais, ninguém menos que David Corenstein, o cara que vai interpretar o Superman. Muitos fãs já estavam querendo que ele interpretasse, já estavam fazendo fancast também dele, estavam fazendo vários edits também dele como Superman. E, cara, essa escolha pra mim, muito legal, eu gostei. Esse cara parece com o Superman também, é importante você ter um físico também de Superman e parecer com ele. Então eu acho que o físico dele, a aparência dele, parece muito com o Superman, vai ficar muito legal também nesse novo filme. Vale lembrar também que James Gunn tá tentando trazer pra gente uma nova visão do Superman, e não mais aquela de Zack Snyder, um tom mais sério, escuro e talvez deprimente, mas agora uma visão mais alegre e divertida do Superman, uma visão mais esperançosa. E eu acho que com esse cara é possível. David, eu acho que transparece uma visão mais amena, mais tranquila, uma visão de esperança, como deve ser o Superman. E também, junto com o papel do Superman, também foi escolhida a atriz que vai interpretar a Louis Lennon nos cinemas. E a atriz que vai interpretar a Louis Lennon nos cinemas será Rachel Brosnan. Pessoalmente, eu não conheço muitos trabalhos que ela realizou, mas eu tenho certeza que James Gunn, com a boa escolha de atores que ele tem, eu acho que ele escolheu uma pessoa perfeita para o papel, então pra interpretar a Louis Lennon, eu acho que ela deve ser, sim, uma excelente atriz. E tem tudo pra ser um dos melhores personagens desse filme, claro, além do Superman, um David, porque esse filme, cara, precisa salvar a DC. Com certeza, Superman é o ponto-chave dessa nova DC que James Gunn tá criando. Se você não entrega um filme do Superman bom, que seja impactante, que entregue um conteúdo de qualidade para os fãs, acabou a DC. Esse cara aqui é a cabeça da DC. E não existe a possibilidade de você querer fazer um novo universo sem ter, de fato, as raízes da DC, que é Superman, Batman e Mulher Maravilha. Então pra eles agora é crucial fazer um novo filme do Superman que seja impactante, que entregue um conteúdo de qualidade e que possa fazer com que os fãs voltem para o cinema, porque a DC hoje tá muito triste. E esse filme vai poder levar eles para um novo patamar.